Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no Aprendi, a gente vai falar do significado da palavra inerente. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos para que eles também conheçam o significado da palavra e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vamos nessa? Inerente com certeza é uma palavra que você já ouviu falar em algum momento, mas você sabe o que isso significa? No dicionário, inerente é considerado um adjetivo que significa que existe como um constitutivo ou uma característica essencial de alguém ou de algo, ou ligado do modo íntimo e necessário, inesperável, responsabilidade inerente à função. Ainda ficou um pouco confuso, não é mesmo? Por isso, eu vou falar agora alguns sinônimos da palavra inerente. Os sinônimos são inesperável, característico, dependente, subjetivo, relativo, referente, exclusivo, entre outros. E se ainda assim você não sabe exatamente o que significa inerente, agora você vai saber. Inerente é algo que está ligado de forma natural a um ser ou a um objeto, ou seja, algo que naturalmente já veio com a gente ou com o objeto desde o princípio. Para ficar ainda mais fácil, eu vou te falar alguns exemplos para você compreender melhor o que significa inerente. Por exemplo, a curiosidade é inerente ao ser humano. Isso quer dizer que nós seres humanos já nascemos curiosos. Então isso é algo natural, é algo inerente. Outro exemplo é é inerente aos pássaros cantar pela manhã, o que isso significa que é algo natural que os pássaros fazem todas as manhãs. Outro exemplo é sentir fome, sede e frio são sensações inerentes e naturais ao ser humano. É algo que a gente sente. Um outro exemplo que já vai falar um pouquinho de perigo é há risco inerente em águas com tubarões. O que isso quer dizer? Que há um risco ali da gente se ferir, se machucar e até mesmo morrer. É um risco inerente, já que os tubarões são animais que fazem esse tipo de coisa. Um outro exemplo muito clássico que com certeza você já ouviu é aquela frase Dirigir bêbado é inerente à ocorrência de um acidente. O que isso significa? Que provavelmente se você dirige embriagado, você tem ali chances maiores de se acidentar. Então é inerente à bebida alcoólica. Uma outra coisa que com certeza você já ouviu falar muito é de risco inerente. E o que isso significa? Risco inerente é uma hipótese de uma ocorrência de irregularidade, anomalias, equívocos e até mesmo de grandes erros. O risco inerente pode ser significativo ou não. Tudo vai depender da forma com a qual a gente vai controlar esse risco. Ou seja, como eu falei anteriormente, a questão da bebida alcoólica e de dirigir. Quanto mais você bebe, quanto mais o risco vai ser maior. Deu pra entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente pode vir com outro vídeo. E se você, por acaso, quer saber o significado de uma outra palavra, pode deixar aqui embaixo também. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender de fato o que significa a palavra inerente, que é algo nosso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.